Meu amor, estou chegando pra te ver outra vez Parece até um ano, mas nem faz um mês Ficar sem seu calor pra mim não dá, é impossível A vontade de te ter passou do nível Saudade bateu forte no meu coração Eu sei que você me espera, meu amor, eu sei Pra te rever muitos dias sonhei Ficar distante eu já não consigo Estou aqui em frente sentindo o perfume seu Está perto do fim o sofrimento meu Abre logo essa porta e vem ficar comigo Ficar sem seu calor pra mim não dá, é impossível A vontade de te ter passou do nível Saudade bateu forte no meu coração Eu sei que você me espera, meu amor, eu sei Pra te rever muitos dias sonhei Ficar distante eu já não consigo Estou aqui em frente sentindo o perfume seu Estou aqui em frente sentindo o perfume seu Está perto do fim o sofrimento meu Abre logo essa porta e vem ficar comigo Eu sei que você me espera, meu amor, eu sei Eu sei que você me espera, meu amor, eu sei Pra te rever muitos dias sonhei Ficar distante eu já não consigo Ficar distante eu já não consigo Estou aqui em frente sentindo o perfume seu Está perto do fim o sofrimento meu Abre logo essa porta e vem ficar comigo Abre logo essa porta e vem ficar comigo Ficar distante eu já não consigo Abre logo essa hora e vem ficando Legenda Adriana Zanotto